A edição de cervejaria artesanal muito maior, aí é outro padrão, é outro esquema. Mas aqui tá crescendo, cara, aqui tá crescendo muito. É, aqui tá tendo um monte de cervejaria. Maneira, boa, esporta. Aqui do lado de casa, lá de casa não, né, no outro bairro aqui, o bairro que o Kirov mora, inclusive. É... tem um barco que só... Hum, hum, tem um que a gente fez a mão. Hum, hum. Cara, uma caralhada. É, um meau. Eu vou entrar de Delta 6 pra Delta 5. O que você tem nesse Ketipox aí, Yuri? Uma caralhada de Bottle Slayer. Tá vendo a bola pra pôr. Por favor, não deixe um Highlander pra trás. É, cola no... Eu acho que tem ela aqui com você. Cola no... Cola na R-Later. Eu tô aí chegando perto de você, mas... Tá assim no cantinho. Não, o Ryan não tá me ajudando aqui. Ah, o time todo não vai se juntar, ó. Ah, então tá, vou voltar. Só eu e o Yuri, o Yuri, segura. Que boa. Vou voltar com o Yuri aqui. Mas ele segurou uns dois ou três nades, cara. Eu acho. Deixa eu me fugir. Não tô bem. Me poderei, mas cobrerei o pesado que eu quero. É, cara, I'm just... I'm about to reach you. Use me like a shield. O nosso dado esquerdo, Ryan. A lota... A lota enemy mags do sonho. Tem a galera saindo do túnel deles lá, galera. Cuidado. Espera aí, Yuri. Você entrou na minha frente, Ryan. Tem o lado do alto. Tem uma brincadeira aí, Yuri. Vai, vai mal. Tem o terceiro... O terceiro drag. Olha o drag. Olha lá, olha lá. O drag está vindo. Boa! Até a gente corta. Ah, a Nihiletor na frente. A Nihiletor na nossa frente. Cuidado com o seu dedo. Galera, eu estou indo pela lateral, né? Target destroyed. Só a Nihiletor na frente. Vou desarmar. É, esqueci que está tudo no braço só. Fugiu. Target acquired. Capilhão. Vem, capitão. Puleu. Eu vou colar em cima. Ó, dentro. Gênero. Embaça. Trava no traqueiro. Abre o topo. Agora aí, no tempo. Tá de bacanagem, né? Dá um ponto. Tô em cima do carro. Pulei. No hotel. Tô em cima do Codip Cap, hein? Tô no Codip. Tô no Codip. Ajuda pro Codip. Tô no Codip. Droga. Tô no Codip. Tô no Codip. LMA Ct. Hã? Ct dele dá merda. Rachei o LMA no meio. Rache com... Eco. Rache com... DT pelas costas, né? Caiu, caiu. Viu o CT? Boa. Derrubaram o cara aí? Vamos pro meio. Socorra! Onde ele entrou aqui? Hotel. É o último. É o último. Arrosca ele. Yuri, eu vou te reportar sobre você morrer. Survive! Não existe erro. Boa! Survive! Ué, conseguiu. Porra, cara. De zero, filho. Ele veio seco. Abri a bunda dele no laser, velho. Ele ficou louco. Insta-kill que eu dei no... Naquele locustio. Cara, o...